Fala pessoal, aqui é o canal Sobretudo e hoje vamos falar de notícias. A notícia de hoje é sobre a morte de Guilherme de Pádua. A gente já tem alguns vídeos do Guilherme de Pádua pedindo perdão aqui, né? E falando sobre a série que a Glória Pérez fez sobre o crime que ele cometeu. Então eu vou falar sobre o que ocorreu com ele agora. Guilherme de Pádua, o assassino da atriz Daniela Pérez, morre neste domingo, dia 6, em Belo Horizonte. A informação foi divulgada pelo pastor Márcio Valadão, fundador da Igreja Batista da Lagoinha, durante uma transmissão ao vivo pelas redes sociais. Guilherme se convenceu à igreja após cumprir pena pela morte da atriz. Aos 53 anos, o ex-ator sofreu um infarto em casa e não resistiu. O corpo de Guilherme de Pádua será sepultado em um cemitério em Belo Horizonte, nesta segunda-feira, dia 7. E é isso, gente. É essa notícia. E espero que vocês tenham gostado da notícia, mesmo não sendo uma notícia muito boa, né? Mas para muitas pessoas, infelizmente, essa notícia vai ser uma notícia boa. E espero que você aí que não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, aperte o like e o joinha aí também, tá bom? E até o próximo vídeo aqui no canal Sobretudo.